Salve família, hoje vamos reagir a esse vídeo aqui ó, vídeo do Acer, eu vou deixar o link na descrição, do que se trata esse vídeo? Jogadores que ganharam respeito com o autor desse vídeo e outros jogadores que perderam respeito com ele, ok? Vamos ver aqui o que ele botou, achei interessante o título disso aqui. Começando com o Pelé, e olha aqui, tem um gráfico aqui, isso quer dizer que perdeu respeito com ele. Vamos ver o que ele fala aqui do Pelé. Depois que o Cristiano Ronaldo quebrou o seu recorde de gol, ele se recusou a aceitar que ele foi passado pelo Cristiano Ronaldo e mudou o seu recorde de gol para 1.283 gols marcados. Inclusive tá ali no Instagram ó, eu não sabia dessa treta, ok? Eu não sabia se era assim ou não, mas tá aqui. Então o Pelé perdeu respeito com o autor do vídeo. Tudo bem, tudo bem, pergunto pra vocês, perdeu com vocês também o rei do futebol? É complicado né, porque eles falam que o Pelé considera muito gols de amistosos e outros jogos assim. Confesso que eu não sei aí, nunca fui muito a fundo sobre o assunto, mas tá aqui no vídeo e estamos reagindo sobre isso. O outro é o jogador ADMI, já contratai ele em um modo carreira. Esse aqui teve um up, ele ganhou respeito. E é o seguinte, ele fez uma celebração de gol para o seu amigo youtuber alemão Elias97. Da hora, então tá ali. O amigão pediu pra ele fazer uma celebração, ele marcou o gol e meteu a celebração pro amigo. Da hora né mano? Ó, se tem alguém que assiste esse canal e virar jogador de futebol, ou é jogador de futebol, faz uma comemoração pra mim aí. Tô pedindo nada, só uma comemoraçãozinha. Enfim, continuando aqui. E agora temos um jogador que teve queda de respeito, é o Hummels. Foi naquela polêmica contra o Anthony. Seguinte, ele foi expulso por uma falta violenta que ele fez no Anthony, certo? Certo. Mas a parada é que ele não concordou com a expulsão. Ele falou que o Anthony se jogou e ficou rolando, simulando mais do que foi a jogada, mais forte do que foi. Ele falou que o Anthony atuou, ok? Mas não foi verdade, tá? Não foi verdade. Ele chegou bem pesado o lance, o Hummels, e mereceu o vermelho. Ele ficou pistola e soltou essa, meteu essa. Tipo, não, não foi culpa minha não. O Anthony que rolou e atuou lá como se fosse uma falta grave, mas não foi grave. Ele botou aqui. Eu adoro ele como jogador, mas por favor né? Por favor, Hummels. E temos aqui agora o Kijair, não sei se fala assim o nome dele. Zagueirão dinamarquês, jogador do Milan. Ele fez coisas incríveis na Euro 2021. Foi quem ajudou o Eriksen, né? O Eriksen teve aquele problema, né? No coração, vocês lembram? Aquela situação horrível. Foi um dos jogadores que ajudou aí o Eriksen. Esse teve sua moral elevada. Conta o Kijair. Da hora. E agora temos aqui o jogador Mendy do Manchester City. Teve queda de respeito. Ele tá passando aí por uns processos judiciais, tá? Sobre investigação. E aí perdeu respeito com o cara do vídeo aqui. Na verdade, acho que com todo mundo, né? Temos o Mount. O Mount ganha respeito. Ele fez a celebração de um youtuber inglês. Shooks. O youtuber pediu pra ele fazer, né? Perguntou, você pode fazer essa comemoração? O Mount, como? Bom jogador que é e gente boa. Foi lá e fez a comemoração. Inclusive, tem a fotinho dos dois. Nunca vi esse vídeo aqui. Mas da hora, né, mano? Mount, sangue bom demais. Além de ser um grande jogador. E agora temos outro jogador do Chelsea. O Werner, né? Que o pessoal zoa muito que ele perde gol. Mas, olha só. O Werner é uma pessoa muito gente boa, né? Muito amigável. E engraçada com seus fãs. Geralmente, ele é uma pessoa muito simpática. Então, o Werner ganhou moral. Apesar de perder gol, é gente boa. E olha só o meme dele aqui, velho. Olha a carinha ali do Werner. Daora, daora. E agora, outro jogador que perde. Esse perdeu legal, hein, manos? O Hazard. Esse não só perdeu moral, mas como ele perdeu o seu futebol. Alguém sabe onde tá o futebol do Hazard? O Hazard sumiu. Vocês lembram que há pouco tempo atrás a gente comparava quem é melhor? Neymar ou Hazard? O Hazard parou. O Hazard... Não se... Fala mais dele. Cadê o Hazard? Hazard, pelo amor de Deus, volta e será bom, mano. Será que o Hazard tem que sair do Real Madrid pra voltar? Pra jogar bem? O que vocês acham? Mas aqui, ó. O gráfico dele tá caindo. Vocês estão vendo aí. A razão que ele botou aqui do Hazard é o seguinte. O seu estilo de vida, depois que ele chegou no Real Madrid, atrapalhou tudo. E aí, ele foi acima do peso fazer a sessão de pré-temporada. E esse é um dos motivos que ele botou aqui, né? Quando ele começou os treinos do Real Madrid, ele estava acima do peso. Isso atrapalhou bastante a carreira do Hazard lá no Real Madrid. Tem atrapalhado bastante a sua carreira no geral também. Ele procura o seu melhor futebol ainda, mas o problema é que agora o Denis Jr. tá com. Tá voando, mano. Tá jogando uma bola absurda. Olha, eu acho que o Hazard vai ser negociado aí. Não sei, mano. Dificilmente eu acho que o Real Madrid consegue recuperar o seu futebol. Depende dele também, né? Depende muito dele. Se ele querer, ele consegue, velho. Ele tem bola pra isso. E eu fico torcendo pra ele que consiga, né? É um grande jogador aí. E sempre dá hora de acompanhar esses grandes jogadores se jogando bem. Temos agora o James. Além de ser um grande lateral, tá marcando golaço pra caramba. Fez um na Champions League aí ontem, um chutaço. Ele ajuda as pessoas necessidade doando comida. Grande atitude. Olha o gráfico. Aviãozinho, tá ligado? Aquele jatinho pra cima. Esse é o James. Esse aqui dispensa comentários, né? Todo mundo gosta dele, né? Todo mundo gosta. É o Kantê. Eu não preciso falar mais nada. É o Kantê. Coraçãozinho pro Kantê. O cara que tem um sorriso maravilhoso. Todo mundo diz que ele é super humilde. Super gente boa. É um cara da paz. Mano, o Kantêzão, você olha pro rosto dele e não tem como odiar ele, né? Tem até aquele vídeo que eu fiz no Futime, meu dia que o Kantê ficou triste. É de partir o coração. O cara, simplesmente, é maravilhoso. Então, tem respeito aí elevado. Não só com ele aqui do vídeo. Acho que por muitos, né? Todo mundo gosta do Kantêzão. E agora temos aqui o Cortuá, velho. O Cortuá é o seguinte, tá? A explicação do Cortuá perder moral é o seguinte. Ele teve relações com a namorada do companheiro de time dele. Vocês estão vendo na foto quem é? Sim, De Bruyne. Ele deu uma de carte. Basicamente isso, né? Mas o De Bruyne não era casado. Era a namorada dele. Ele foi lá e pegou a namorada do De Bruyne. Bizarro, né? Pesado demais. Mano, Cortuá do céu. Além disso, o Cortuá sempre dá umas declarações meio polêmicas quando perde. Não sei se vocês notaram. Ou quando vence algum jogo específico. Ele já falou aí sobre o Brasil, algumas besteiras. Enfim, o Cortuá é falastrão. E além disso, meteu essa. Ele simplesmente pegou a namorada do De Bruyne. Mano, De Bruyne, De Bruyne. Será que o De Bruyne já perdoa ele? Tipo, perdoa de verdade? Porque eles jogam na seleção juntos, né? Bizarro, né? Enfim. E temos agora o Lema. No goleiro icon do FIFA. Nossa, isso eu não sabia, cara. Pesado aqui com ele. Ele tá sempre envolvido em escândalos, polêmicas, incluindo comentários racistas e outras coisas estúpidas. Então, seu gráfico caiu. Lembrando que eu estou reagindo a esse vídeo. Não sei se é verdade ou não. Se ele botou aqui, acredito que seja. E bem triste com essa atitude do Lema, né? Tem que cair a respeito mesmo. E aí vamos pro Mané. Simplesmente construiu escola e constrói ainda escolas e hospitais do seu país. Senegal. Mano, o cara é demais, né? Ganha muita grana e ele reverte ajudando lá no Senegal. Então, respeito no teto. Atitude nobríssima do Mané. Outro Mendy. Eu não sabia. Eu pensei que era só o Mendy do City. Mas agora parece que o Mendy do Real Madrid também se envolveu em algumas coisas pesadas. Então, o respeito dele caiu. E agora o Munain. Um jogador espanhol que joga no Atlético Bilbao. E o gráfico dele tá subindo. Olha só. Depois de perder a Copa do Rei contra o Real Cedá. Ele ficou lá o tempo todo na cerimônia de premiação e aplaudindo o time adversário. Atitude nobríssima. Porque, vocês sabem, né? Quando um time perde, geralmente os caras com pistola estão nem aí. Estão nem aí, mano. Eles simplesmente não querem nem ver pro time que venceu. Quantas vezes eu já vi seleções ganhando títulos, outras perdendo. Os caras simplesmente pegam a medalha e vazam. Tá nem aí. Tipo, ah, mano. Eu vou embora. Os caras estão chateados. Ele ficou ali apreciando a conquista do time adversário. Bem bacana. E agora temos um que ganhou muita moral. O Neymar que fez o gol e dedicou a Marília Mendonça. Que, infelizmente, nos deixou no trágico acidente de avião, né, família? Não só o Neymar fez isso. Mas o Rafinha também. Rafinha é jogador aí do Leeds United, da seleção brasileira. Também fez isso. Vocês sabem disso. Então, aqui, o respeito dos dois, ó. Foi lá em cima, mano. Inclusive, vocês sabem que a EA também mandou uma muito linda. Que pegou essa comemoração do Ney e lançou uma cartinha especial. Eu já até consegui pegar aqui no canal. Quem não viu ainda, dá uma procuradinha. Foi um foot draft que eu fiz, acho que semana passada. Tá bem legal. E temos aqui o Rashford. O gráfico do Rashford também tá subindo. Ele ajuda crianças necessitadas. Ele doa comida e luta contra a pobreza. Grande atitude também do jogador do Manchester United. Bom jogador também, hein, família? Bom jogador. Temos aqui Salah. Simplesmente doou cerca de 5 milhões de libras para hospitais no Egito. Esse é Salah. O rei Salah. É o verdadeiro rei Salah. Esse é o verdadeiro rei Salah. Agora, não sei se é libras ou euros. Minha cabeça aqui esqueceu qual é. Mas, enfim, é muito dinheiro. É muita grana, família. Temos aqui o Sigurdsson. Mais um que está com o seu gráfico em queda. Tem que cair muito, tá? Mais um aí envolvido com polêmicas pesadíssimas. E o Trippier, mano? Trippier é o seguinte. O gráfico dele tá em queda, beleza? Respeito dele caiu. O que ele aprontou aqui? Tem até que rica engraçado, tá? Ele foi banido por 10 semanas. Porque ele fez uma aposta ilegal. Ele apostou na transferência dele para o Atlético de Madrid. Ele sabia que ele ia se transferir para o Atlético de Madrid. Ele falou, apostou. Ele foi muito espertinho, mano. Ele foi muito espertinho. E acabou sendo banido por 10 semanas. E o respeito dele caiu. Cara, esses vídeos de curiosidades de futebol são sempre da hora. Eu gosto bastante. Mas o crédito fica para o autor do vídeo. Eu sempre falo isso no começo do vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição também. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam disso tudo aí doideira, né, mano? Bem da hora. Muito obrigado quem assistiu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui.